O Thiago, qual é o propósito de fazer o bolo da área para dentro do UNI-BH no dia do vestibular? Na verdade, você pode analisar essa questão de vários lados. O primeiro é mostrar para o aluno quanto o UNI-BH se importa com esse dia, que é tão especial para o aluno, mas acho que também é muito especial para a faculdade, de poder receber tanta gente, gente do país inteiro, que vem aqui em busca de um sonho. E o UNI quis fazer um carinho com esses alunos, dando a eles a oportunidade de participar de um programa, que graças a Deus tem uma audiência muito legal, uma repercussão muito positiva, e com alguém, no caso, o repórter que nos fala, que já vivenciou isso. Fui aluno do UNI-BH, passei pelo vestibular, tive um dia como esse. Então, para mim, foi muito legal poder voltar às origens, voltar à UNI-BH, num dia que é tão importante na vida de quem está aqui participando. Então, para você ter sido aluno do UNI-BH, há muitos motivos para estar no UNI-BH. Hoje, nós estamos vendendo aqui a quantidade de alunos. Para você, qual foi o motivo? Pois é, quando me convidaram, sempre que sou convidado a vir ao UNI, seja para campanhas ou para palestras, para os trabalhos diretos com os alunos, eu sempre aceito prontamente, porque eu estive do outro lado. Eu sei o quanto isso é importante, o quanto aluno se sentir valorizado, se sentir lembrado, se sentir prestigiado. Então, assim que me convidaram, poxa, já terminei um bilhão de ideias, de coisas novas, de ações novas, e uma delas foi fazer o Bola na área. E nós, da TV Alterosa, ficamos muito contentes com o resultado, para não ter uma audiência extraordinária, e esperamos também que os alunos tenham gostado. E o que é mais tenso? O jogo de futebol ou o vestibular do UNI-BH? Olha, eu acho que é uma comparação complicada. Eu perguntei até alguns alunos aí, eu acho que é o calcanhar de aquiles de todo mundo, né? Porque um é a paixão do futebol, o lazer, e o outro é o futuro em jogo, né? Você está colocando aqui o que você vai ser para o resto da sua vida. Então, a expectativa é enorme de querer fazer algo diferente, e a tensão, tanto no jogo quanto aqui, são momentos difíceis para todo mundo, mas tanto no campo, com o seu time vencendo, quanto na vida, e ainda você vencendo, estudando no UNI-BH, tenho certeza que vai dar tudo certo. Valeu.